Dança 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 E a minha loucura nos faz sentir A minha feita é para seguir Ah, que a de Deus nos vemos a fim O sorriso vai surgir Ouvir, ouvir, ouvir Vá aqui, porque o povo gosta de mim Esta alegria faz gostir Vamos todos lá, para ti, para ti Para ti, a cantar Sabe-nos, para outros gostar Temos que para chamar o leão Que, além de eu apresentar O amor e pai, a emoção Cantar, cantar Cantar Sorrir Vamos todos lá, sorrir Muito vale divertir Vamos todos lá, sorrir Sorrir, sorrir Viver Só uma boa fina de estir Coisas bonitas de fazer Que é bonito de se vir Por tua alas vai nascer Vim, sim, vai vir Vem, sim, sim Vem, sim, vai vir Vem, sim, vai vir